O Partido Conto considera para a declaração Confiança no apoio Toma, Rússia, Sua Excelência, Presidente da República O Partido Conto considera para a democracia O Partido Senerdema, que depois se evoluiu o CPN Comissão Política Nacional, o Partido União Para a minha atuculia com a nova Irinei O problema é lá, você tem que dizer Respeito a Sira Respeito a Sira, mas A Tufó lembra-lhe de para a Sira Que é a Irinei Lató Se a gente pode ir no Congresso Uma que decide estar mal Então tem a conferência extraordinária Para a Irinei Porque lá é Porque lá é O que fala é o Congresso União E aí, ainda cair de mal Ele não é lá Agora não é Até se não é Lá é só Sira também se não é Se não tem algo Conferência foi unida Extraordinária Resolução Congresso União lá vai a Leona, agora também partindo conto rola a parte e a estrutura oitavo governo constitucional não é decidir se for apoio para oitavo governo 20 e 23 se deseja sucessos e o governo foi nesse momento de forma ora bem mas o Rona baluma que foi ter no barral a luz foi saikada porém saik o presidente reunião ao presidente nem falta a rússia senerdinian se tal é uma fratilinian valeu a rússia vale vale do entretanto carta de designação rússia coligação aliança maioria parlamentar que a amp fone estrutura conto oficialmente declara de rússia conferência imprensa nebe nebe halão iha quinta semana ne acordo coligação nebe lidera hússia partido se ene erite rasig asina ieloron ruanuluris in rua fulan fevereiro tinang ne hamu tukho pd pd udt para frente mudança fátima pereira elio gaio gmn